Tudo que não é? Caso de MC, topo! Estamos aqui pra mais um vídeo de Hard Shark World É um jogo criado É um mobile criado pela Ubisoft Studios É um jogo de tubarão Eu baixei ele Traceado em mods Vocês podem ver que o meu dinheiro é lindo Bem pessoal, eu tô cobrindo Mas Bora jogar Eu peguei esse tubarão aqui Eu peguei ele em vídeo Foi bem difícil pessoal Eu não vou mentir Nem voltando com todo esse dinheiro Eu tenho que comprar quase todos os tubarões E fazer a missão de cada um deles Vocês já devem estar procurando Tem um moda de clássico Ou moda de extinção Detalhe Quanto mais tempo que você sobraria Maior será você conquistado Tem um detalhe de clássico Tem Tem Bora que ir no clássico Só um pouquinho É para que eu já tenho uma ideia Porque quando você começa o jogo Você não vai ter modo de extinção Só libera depois de jogar muito Comprar tubarões Que tem esse modo liberado O que é muito difícil E esse tubarão aqui pessoal Ele é raro Praticamente É muito difícil Não é só você ter todo o dinheiro E ir lá e Ah vou comprar o tubarão O pai vai comprar Não Você tem que comprar Quase todos os tubarões anteriores Todos Minha web que eu travou Mas já voltou Senão todos os tubarões anteriores a ele E você tem que fazer as missões de cada um Para mim foi muito difícil Porque eu fui pagando as missões né E tipo assim Deu né Mas bom Vamos fazer aqui né Vou pegar um pouco Quando o jogo destravar Eu volto com vocês Ah posso perder a senha dele mas Olha aí o poder especial Não é todo tubarão que vai ter isso Quando você começar assim Eu baixei ele na mão Eu vou pra E perdendo tudo Do zero Que eu acho tão Certo né Porque você não pode entrar Em torneio da vida Trapaceando Só que eu não vou entrar em torneio Mas tipo Eu só tô fazendo isso Pra gravar pra vocês Eu vou ficar preso aqui Vou Vai valer a pena? Com certeza não Eu já fico preso? Ah Ah Não tem muita coisa O que eu acho que não tem mais nenhum Aqui Por dia Vamos ver aqui Não tem tudo Pessoal, se há tempo Ah, pessoal O link do site Que eu baixei isso daqui Vai estar na descrição Você pode baixar qualquer jogo da Play Store Que é a cada BGTG, entendeu? Vai estar aí na descrição Aproveita Já se inscreve no canal E deixe seu like Se eu conseguir arrumar uma placa Se eu conseguir arrumar um gravador Ou uma placa de captura Vai ter vídeo de GTA San Andreas Qualquer um dos dois Vai ter vídeo de GTA San Andreas no meu canal No PC ou no Play E se eu conseguir arranjar um vídeo Vai ter um vídeo De... Antes vocês conhecem Mas tem um canal que ele é até muito famoso Nossa, que acho É preciso ter que vocês conhecem Não é? Ele é muito lindo Ele faz uns vídeos lá Que ele vai no... Nas férias e tanto assim Eu quero fazer um vídeo nesse estilo Ainda falta um pouquinho de ele E esperar até o dia certo Mas... Se eu conseguir... Eu só gostei muito desse... Desse tubarão aqui Por causa disso O resto do tubarão Ele não daria aqui Ele levaria dano Mas eu posso ter que comprar E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, eu vou comprar agora o outro tubarão raro que é o... Se você, você só pode ter o outro se você tiver esse aqui. Se você assiste muito esse filme de Kaijumo, esses monstros japoneses e tal, você já deve ter reconhecido esse bicho aqui. Esse é o Mechagodzilla. E o próximo tubarão, nem menos... Se quer você ver o número 1, os primeiros, os melhores jogadores. Não é nem nada mais, nada menos que o próprio Godzilla. Se eu acho ele bem mais velho que o Godzilla do que o próprio Godzilla. Vocês vão entender. Então... Bem mais não, acho que o Godzilla. Vamos comprar ele aqui. Oh, mais cristais. Hum, tá bom. Então tá. Então tá. Tá tudo aqui. Qual que eu comprei esse daqui, por favor. Comprar o pacote mais caro, né? Porque o pai tá sentando o dinheiro. E aí, vamos lá. Comprar o pacote mais caro. E aí. o que é isso? O que é isso? É estranho Quê o gato? Pelo visto, é impossível você gastar todo o dinheiro para a saldo, peraí pessoal, então eu só voltei aqui né, mas quando eu devo pegar três uns dois pontos? vamos lá, 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 vou lá, vamos lá, vamos lá e vai lá não, não é isso aí, tá burguinha? Não é isso aí, não é isso aí, effectivement. E aí, vai te ver o pessoal, o vídeo de devem ter que tiver um negócio aqui, por aqui, até o próximo vídeo, falou e tchau e bom, pela webcam não dá pra ver direto, mas tem uma coberta ali, por isso que tá aparecendo até de noite, eu tive um eu capuchei a mais nesse vídeo portanto, tipo assim, esse daqui é pra tirar o eco tem um colchão aqui do meu lado, vocês não conseguem ver, é pra tirar o eco isso daqui, eu uso pra tirar aqueles não vai dar pra ouvir, né porque ele tá no tripé, tipo, eu não vou tirar ele só pra e pra vocês entendem aquilo lá, não deixa a luz passar, eu vou mostrar pra vocês vocês não devem estar entendendo, mas vai de dia, entendeu? na venda sim, parece que está de noite, mas então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, então até o próximo vídeo falou e tchau